Tem muita gente, muitos ministros foram, o Fávaro acabou de vir de lá, o Alckmin acabou de voltar de lá, nós temos vários ministros lá, o Rui Costa está lá, o Pimenta foi colocado como ministro extraordinário para que a gente não deixe efetivamente a peteca cair e a gente assuma o compromisso de cumprir aquilo que nós prometemos lá, que o governo federal não faltará a Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque é importante que a gente saiba que nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo a acontecer na ponta. E nós sabemos que vai demorar um pouco, porque tem que reconstruir cidades, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir muitas coisas. Mas uma coisa é verdade, uma coisa é verdade, ô Miriam, eu acho que depois do trabalho que foi feito para a gente atender essa necessidade do Rio Grande do Sul, eu acho que nós também poderemos dar lição, não apenas a outros governos, mas aos governos estaduais e municipais, que se a gente trabalhar junto, a gente pode ter resultados muito mais eficazes e muito mais rápidos. A nossa preocupação em atender as demandas do governador Eduardo Leite, a nossa preocupação de atender as demandas com o prefeito, já foram feitas várias reuniões online com os prefeitos, a nossa preocupação de colocar o Pimenta lá como gaúcho, que é responsável de fazer com que as coisas que o governo federal toma atenção aconteçam, é uma das razões do sucesso do nosso enfrentamento a essa crise. Vocês estão lembrados que quando nós fomos lá a primeira vez, eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente da Suprema Corte e o presidente do Tribunal de Contas da União. E tinha uma razão de ser. A razão de ser era para que todos vissem que a gente não pode tratar um desastre como aquele do Rio Grande do Sul, sabe, pela forma normal que a gente vinha tratando outros eventos nesse país. Sabe, em que um processo emperra, sabe, num banco, porque o banco entendeu que não era assim, emperra num funcionário de terceiro escalão que tem que assinar um papel, porque também o manual não dizia que ele poderia fazer determinadas coisas. E, às vezes, o prefeito e as pessoas que são vítimas sofrem, padecem e as coisas não acontecem. É por isso que nós fizemos uma questão de trabalhar para liberar recursos, porque as pessoas precisam de dinheiro para comprar o mínimo necessário, para comprar uma roupa, para comprar um chinelo, para comprar um fogão, para comprar uma geladeira. E nós sabemos da dificuldade. Eu já pedi para o Alcum conversar com os companheiros que fabricam a linha branca, para que, nesse momento, no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais barato, para que o setor também possa dar contribuição, como aconteceu com o setor da carne, que eu me reuni com o Fábio aqui, e, de pronto, todos os 32 empresários que estavam aqui assumiram o compromisso de fazer chegar a proteína animal no Rio Grande do Sul, inclusive com a estrutura logística deles, coisa que facilita muito, porque tem muita cidade, sabe, que não tem estrada para ter acesso. As federais, a gente vai trabalhar de forma muito, muito rápida. O ministro Renan tem estado todo santo dia lá, para que a gente não deixe nenhuma obra federal parada. e ajudar naquelas estaduais que a gente puder ajudar para que as coisas funcionem. O que nós queremos é recuperar o direito do povo gaúcho respirar, de poder olhar para o lado e de poder recuperar o direito de ir e vir, sabe, de sair da sua cidade, de visitar um parente, de recompor a sua casa, recompor a sua plantação, recompor tudo aquilo que ele perdeu. Não é uma tarefa fácil e eu quero que cada mulher, cada homem do Rio Grande do Sul saiba que o governo federal, enquanto eu for o presidente da República, estaremos juntos para tentar reconstruir tudo aquilo que você levou a vida inteira para construir e que, por um desastre climático, quem sabe por irresponsabilidade humana, vocês perderam aquilo que vocês jamais imaginavam perder. E aí